Olá, pessoal! Então, vim atualizar vocês sobre a questão do dermatite. Eu fiz um vídeo bem antigo sobre dermatite perioral e já tem um tempinho que eu não atualizo vocês sobre esse vídeo. Eu vim dizer para vocês que a gente ainda tem um grupo. No grupo, a gente trata sobre esse assunto. Hoje, muito menos do que antes, porque as pessoas que estão há mais tempo, todo mundo já melhorou um pouco, já está fazendo suas coisas. Então, a gente não fica focado o tempo todo nisso, né? Como antes, assim, quando é realmente o nosso problema de saúde. Então, o que é que é a ADP? A ADP é uma dermatite. Ela é uma reação que a gente tem. Essa reação, ela vem com pústulas ou ela vem de seca. Nessa região aqui, são pústulas que parecem acne e alguns médicos diagnosticam ela como acne adulta, né? Sendo que ela não é acne adulta, hoje a Associação Brasileira de Dermatologia já reconhece a ADP. Alguns remédios já vêm com a descrição ADP na caixa, mas ainda é uma luta muito grande para a gente conseguir um dermatologista que tem o produto certo, a medicação certa, a prescrição certinha. É uma dermatite que ela precisa ser investigada todas as causas, né? Então, começa assim, chega no médico e ele diz, é dermatite perioral, beleza? Que é uma afecção na região perioral. Depois disso, é uma luta para saber o que causou. Se foi corticoide, se foi estresse, se foi baixa imunidade, falta de vitamina D, falta de alguma carência nutricional, hereditário ou excesso de produto com alta cobertura com bases, uso de substâncias muito como o e-protein, né? Muito excesso de alguma coisa. Tá. Mas isso tudo pode causar ao mesmo tempo. As mulheres sofrem mais do que os homens, mas os homens também têm dermatite perioral. Mas eles conseguem se livrar facilmente porque os vícios deles são menores. Então, a gente tem que tirar desde o produto que a gente usa no rosto, né? Que para algumas mulheres isso é muito drástico, desde a alteração na alimentação, né? Então, leites, açúcares, que são alimentos inflamatórios, corantes, o que mais? São os corantes, os picantes, o cloro, o flúor, a acetona, o álcool. Um monte de coisa a gente tem que fazer, abrir mão e começar a viver de uma forma mais light, né? Assim, no geralzão. Então, isso, às vezes, é muito difícil para as mulheres. Já para os homens, eles conseguem mais facilmente porque já tem poucos cosméticos, né? A maioria usa pouca coisa, eles são mais certinhos quando dizem assim, ó, evite tal coisa. Eles evitam, a gente fica assim, ah, mas será que eu não posso usar só um pouquinho? Aí, continua usando. Aí, fala assim, olha, agora você vai precisar fazer, você vai precisar aumentar o consumo disso aqui. Aí, você vai precisar passar essa pomada aqui. Aí, a gente, em vez de passar um pouquinho, a gente passa muito. Então, tudo da gente, assim, é mais corrido e mais exagerado. Então, normalmente, os homens conseguem se livrar mais facilmente da DP, mas eles também têm, mas a nossa função hormonal de todos os meses dessa tribulação contribui muito para que a gente também não consiga a solução muito rápida. No grupo, hoje, tem alguns pais e mães de crianças e o assunto quando é com criança, ele me mexe muito, me deixa bastante triste. Hoje, a gente, por conta da pandemia, a gente tem muita criança com depressão e uma das coisas que deixa elas tristes também é não estar com a pele muito boa, né? Não estar com a pele boa. E agora, voltando às aulas, algumas estão mais tristes ainda. Então, assim, eu sempre procuro ajudo, sempre procuro ajudar. Mas não se você cuidar de um problema que é uma coisa que você não é especialista habilitada para isso. Então, muita gente me procura por conta do vídeo, do primeiro vídeo, e eu tomei uma responsabilidade para mim de tentar conversar com as pessoas que têm DP, porque assim que elas descobrem que têm dermatite perioral, elas ficam muito tristes. E essa tristeza vem para mim como eu tenho que dizer para elas que há vida pós-DP, porque não tem cura, mas tem controle. E eu prefiro dizer para elas que têm controle do que dizer que é um problema patológico incurável e o que leva à morte. Não é algo fatal, é algo que a gente convive tranquilamente com isso, algo que nos faz crescer também como pessoas, algo que ensina para a gente o que é vaidade e o que é autocuidado. Então, com base nisso, eu gosto muito de trabalhar com o assunto. Como é algo que não me rende financeiramente, eu não posso deixar as coisas que me ajudam a me sustentar e a sustentar minha família para viver só explicando às pessoas como é a DP, como é a luta e como se livrar delas. Então, para isso, as meninas do grupo me ajudam. Elas também não são da área de saúde, elas são pessoas que viveram com isso e umas ajudam as outras. À medida do possível, quando eu vejo que tem alguma coisa que o meu conhecimento agrega e que fala alguma coisa diferente do que eu já estudei, eu entro e falo, olha, vamos pensar assim ou assim, olha, eu não lembro disso ter dado certo ou isso ter dado errado e tal. Aí eu entro, independente do meu tempo ou não. Mas eu participo muito menos hoje como eu participava no início, né? No início eu estava o tempo todinho, mas a vida não deixa a gente fazer isso, né? Exclusivamente isso. Então, deixa eu ver se alguém postou alguma pergunta. Eu não sei se aparece, se as mensagens não aparecem aqui no cantinho. Mas eu posso voltar também e ver se tem alguma pergunta e responder no próximo ao vivo. Então, eu resolvi fazer esse ao vivo hoje porque eu dei uma mexida no meu YouTube e eu não ando mexendo muito nele também por conta da correria, né? Hoje eu trabalho com estética facial como esteticista, mas eu não medico, não é área de saúde, é simplesmente estética. Mas eu sempre tento ajudar as meninas que chegam aqui na minha sala com dermatite perioral porque eu tenho alta frequência, vapor de ozônio, eu tenho os dermocosméticos que a gente utiliza aqui na sala. Eu consigo em si, mas nesse período de pandemia foi muito mais difícil acalmar a DP. Eu passei por um período de DP, hoje eu tô com um período de acne nódulo cística, que é a acne que eu tive, né? Então, hoje eu tô com o rosto super inflamado, tô com base aqui pra ninguém ver. Tô tomando uma medicação que é um antibiótico por conta da bactéria ser bastante resistente já, que é um problema que também vem comigo desde a infância. E ele alterna a acne 3 com a DP. Elas não vêm juntas, mas quando uma termina, a outra começa. Dilamara. Léo, você sabe dizer se é possível sair de uma crise... Deixa eu ver aqui... Sair de uma crise fazendo desmame corticóide, óxido de zinco, porque estamos realizando esse tratamento. Então, eu consigo te dizer sim. Como é que acontece? Existem vários estágios da DP, eu não sei qual estágio que você tá. Se você fez o desmame e a quantidade de inflamação, ela for significante ao fungicida, porque a anisantina e o zinco, o zinco é antifúngico, se você usar nessa proporção, você ainda consegue resolver sem o antibiótico. Vou explicar novamente, que acho que eu perdi a concentração aqui. Se você tiver com uma pele muito infeccionada, aí você precisa de um antibiótico, porque seu corpo e o zinco, que é um cicatrizante, ele não vai ser suficiente. Mas se não for uma coisa muito drástica, uma crise muito forte, você consegue sim, como algumas meninas do grupo já conseguiram, sem o antibiótico. Mas em alguns casos, quando o rosto já não aceita nada, quando o rosto tá muito inflamado, é uma coisa que acontece em todo organismo. Quando a inflamação é muito grande, a pele para de responder. Então, tudo que você colocar por fora, tópica, a pele não vai responder. Aí necessita algo sistêmico. Então, se tiver nesse grau de estar muito infeccionada, seu rosto não tá mais respondendo a nada, pele muito vermelha, saindo muita casquinha, muito inflamada, muita dor, muita vermelhidão, você não consegue nem sair na rua, aí não adianta, a pomada não vai ser suficiente. Mas se não tá nesse caso, tá num caso que te incomoda, mas quase ninguém percebe, aí a nistantina, ou o zinco, ou uma pomada que seja dessas, às vezes consegue sim resolver. Mas a principal indicação pós-desmame é iniciar o antibiótico, e isso o médico tem que receitar. Aí ele vai receitar, e normalmente não é uma caixa só que funciona, tem que ser o tratamento completo, que nisso também o médico tem que orientar. E aí a luta é achar o médico que faça isso também, que oriente, né? Qual o antibiótico também usar. Eu respondi a pergunta, me coloca aí pra ver se eu fui clara. Pra ver se eu fui clara nas perguntas. Tem que, é, o óxido de zinco, né? O desmame com corticoide, né? Porque o desmame com corticoide vai deixar a sua pele mais resistente, porque quando você para, normalmente, você vai ter um rebote, aí vai vir muito de uma vez. Quando você faz o desmame, você vai parando gradativamente, sua pele não sofre, aí você entra com zinco. Mas isso é quando você não tá com uma crise muito forte, né? Com uma crise muito severa. Aí não adianta mesmo, tem que ser sistêmico, porque a pele como um organismo, né? Um órgão grande que é o do corpo humano, ela não responde se ela estiver muito inflamada. Ela não responde. Alguma pergunta? Então, é isso. Eu não sei se eu tava... Sim, então. Aí o grupo funciona, as meninas estão lá, tem bastante gente experiente de 4 anos de grupo, quase 4 anos de grupo, na verdade. E a gente vai tentando mediar também, porque todas estão trabalhando, todas estão na correria, mas a gente sempre tenta ajudar e não deixar ninguém sem resposta. E uma hora ou outra vai ficar sem resposta. Tem pessoas que me mandam mensagem no instante antigo que eu não abro, e aí eu abro de 3 em 3 meses praticamente, eu acho uma mensagem lá antiga, respondo pra ver se a pessoa ainda tá precisando, tento adicionar ela, né? Aqui, a resposta de Lamara. Sim, estamos usando desonida, 0,1%, e zinco no mesmo local, no caso manipulado também. Usamos por 30 dias, quando a gente tentou sair, parece que vai voltar. Então, precisa ou mais tempo, ou do antibiótico. Aí nesse caso, desse medicamento que foi formulado, eu não consigo te dizer com precisão, porque eu me baseio no que as meninas já me relataram no grupo, e nenhuma me relatou fazer o uso dessa manipulação, dessa forma como você tá fazendo. Então, talvez você seja a pessoa que vai nos dizer isso, né? Se funcionou, se não funcionou. Mas, é... Sempre que alguém te receitar, o médico te receitar alguma coisa, e você achar que tá tendo algum efeito diferente, entra em contato com ele, e pra ele rever se é a melhor indicação ou não. Eu lembro de algumas meninas terem usado desunida, mas logo no início, não deu certo, mas eu não sei te dizer como foi que elas usaram, não. Não me lembro mais. Foram logo as duas primeiras, três primeiras, se eu não me engano, que entrou com essa medicação. Mas aí, normalmente, até se você começar a fazer o tratamento sem o desmame, não funciona. Um depende do outro. Pela caminhada que a gente já viu, né? Mas até já teve gente que fez outros tratamentos. Teve pessoas que fez tratamentos com produtos medicinais, né? Alternativos, como própolis, como outras coisas, que não são pessoas que eu conheço, são pessoas que deixaram comentário nos vídeos, dizendo assim, olha, eu tinha isso, passei tal coisa, e hoje não tenho mais. Então, não são pessoas que eu conheço, são comentários que deixaram lá aleatórios. Se eu acredito nesses comentários, comentários, então, eu não acredito tanto nesses comentários, porque eu sei da medicina até onde é que ela vai, até onde é que a pele pode sim. Então, o que é que pode ter acontecido? A pessoa não ter tido uma crise, ou ter tido uma crise leve, usou alguma coisa pra parar a inflamação, a inflamação foi embora, pronto. Se aquela pessoa se curou, provavelmente vai voltar 2, 3, 4 anos, 7 anos, 8 anos, quando ela tiver alguma crise de ansiedade, algum estresse aí, pode ser que volte. Se não voltar, não era DP, era uma alergia mesmo. Então, eu não respondo quando as pessoas põem lá no grupo, nos vídeos, assim, ah, eu fiz isso, tomei vitamina B6, eu não tenho mais, não sei. Pode ser que a dela causasse pela falta da vitamina B6, mas pra reposição não é tão fácil assim também, fazer sozinha, sabe? Então, é uma coisa que aí eu não vou dizer que a pessoa tá mentindo lá, mas aí eu não respondo, não interajo. E quando alguém pergunta pra essa pessoa, normalmente essas pessoas não respondem de volta. Porque, assim, como todo mundo tá desesperado pela solução, vão lendo os comentários. Então, tem uns comentários, assim, que eu não assino embaixo e aí as pessoas mandam mensagem pra essas pessoas tentando ver que elas respondem de volta. aí já não tá mais no meu critério, né, de avaliar, de bloquear, de excluir essas pessoas, não. Mas no grupo, a gente tenta manter um padrão. Aqui. Aí apareceu de novo a pergunta da Adila Mara, mas já foi respondida. Ah, sim, respondida à medida do que eu sei, né? Agora é com vocês, porque essa parte aí eu já não sei. Gente, eu vou acabar essa live, vou deixar salva no YouTube. Deixem perguntas aí pra mim, que aí eu faço uma próxima live, marco direitinho com vocês e respondo outras perguntas. Esse vídeo foi mais rápido, só pra explicar pra vocês como é que anda, os conhecimentos que a gente adquiriu da dermatite do primeiro vídeo que eu já assisti algumas vezes. Permanece a mesma coisa. Só acrescentou as variantes, né? De nada. Aí só acrescentou as variantes, que é a dermatite postulosa, a dermatite mais sequinha, a que mancha, a que não mancha, a que depois parece foliculite, a que é e tudo mais. Foram as coisas que acrescentou. O resto são as mesmas informações que tem lá do que fazer de rotina. E do grupo, o meu Instagram é arroba da leo underline oficial. Eu vou até colocar na descrição. Quem quiser, não adianta mandar pelo outro, porque eu quase não entro. Então, se entrar nesse meu Insta novo, é mais fácil responder. Eu posso até fazer uma live no Insta, também já responder as pessoas na live do Insta. Aí fica melhor pra vocês e me ajuda no engajamento. Então, beijos. Uma ótima semana pra vocês.